O amor de Jesus nos contaminou Produção de Jays Sinistro, um de nós Colisão Rap, Caverna das Tribos Vem com nós, Record Contaminou, Contaminou Conheci a verdade e ela libertou Contaminou, Contaminou O amor de Jesus Contaminou, Contaminou Conheci a verdade e ela libertou Contaminou, Contaminou Contaminou, Contaminou O amor de Jesus Contagiou Contaminou, Contagiou e dominou meu coração Por isso faço parte dessa nova geração Que o amor dominou Da cabeça até o pé Eu tô falando do amor de Jesus de Nazaré Assim que é Os crente aqui tem fé, não sou o Zé Crente, Bully, pouca fé Deixa ele agir Contamina você também Jesus te ama E quer levar você além Além do que, que você pode imaginar Vida em abundância Ele quer te entregar Basta se entregar E deixa contaminar O amor de Jesus vai Contagiar Contaminou, Primeiro Amor Com Jesus eu tô que tô Contaminou, Primeiro Amor Com Jesus eu vou que vou Contaminou, Contagiou A verdade libertou, Contaminou O amor de Jesus contagiou Contaminou, Contagiou, Contaminou Conheci a verdade e ela libertou Com, 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 Contaminou Contaminou, Contaminou O amor de Jesus Contagiou, Com, 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 Contaminou Contaminou, Contaminou Conheci a verdade e ela libertou Com, 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 Contaminou Contaminou, Contaminou O amor de Jesus, oh, contagiou Jesus me amou, mesmo sendo pecador Por isso seu amor, me contaminou Deus amou o mundo sim, de tal maneira que Entregou seu filho, foi por você, foi por mim Eu sou feliz, tô feliz, tô com ele até o fim Deixa esse amor, contamina você aqui Que o mar vai se abrir, e o deserto alagar A chuva que Deus manda, é pra contaminar Como fez no passado, vai fazer no presente O que fez com a gente, vai fazer com muita gente O velho homem sepultado, o novo restaurado O amor de Jesus me deixou contaminar Contaminou primeiro amor, com Jesus eu tô que tô Contaminou primeiro amor, com Jesus eu vou que vou Contaminou, contagiou, a verdade libertou Contaminou, o amor de Jesus contagiou Contaminou, contagiou, contaminou Conheci a verdade e ela libertou Contaminou, contaminou, contaminou O amor de Jesus, oh, contagiou Contaminou, contaminou Contaminou, conheci a verdade e ela libertou Contaminou, contaminou, contaminou O amor de Jesus, oh, contagiou Coloque a mão pra cima, os mano gritam Oh, o amor de Jesus me contaminou Coloque as mãos pra cima, as minas digam Oh, o amor de Jesus nos contagiou Palmas pra Jesus, o seu amor contagiou Oh!